Música O acesso à avenida Freire Serafim sentido centro logo foi bloqueado. Apenas quem vinha do outro lado trafegava. Música A decisão foi uma preparação para as manifestações que aconteceram na última quinta-feira em Teresina. No céu, helicópteros acompanhavam toda a movimentação. Logo no começo da avenida, os primeiros cartazes. Música O cantador Luiz Santos fez mais, protestou de figurino de cangaceiro. Se nós quiséssemos representar o Nordeste e o Piauí, isso aqui é a mais característica que tem. Os gaúchos fazem suas indumentárias, vestem suas indumentárias, aquele saiotão, tá? E eles apresentam aquilo ali como característica da sua região. A característica da nossa região é isso aqui. A questão é que a gente foi americanalizado, americanalhado. E aí a gente perdeu totalmente essas características. Mas se você for falar em Nordeste, em Piauí, é isso aqui o traje nosso. Música Criatividade não faltou para alguns manifestantes, como esse grupo de jovens. Música O que você está querendo dizer com esses cartazes aí? É que a gente cansou de ficar em casa, jogando e resolvendo sair às ruas e revivicar pelos nossos direitos. Contra a PEC, aqui está todo mundo revoltado contra os descartes dos políticos. A funkeira da vez foi lembrada. Estou ironizando essa popularização da cultura e tantas manifestações diferentes ao mesmo tempo. Na verdade é uma ironia. E também teve tiração de sarro. Música Um guineque nos pagodes, que é muito caro, cinco reais é o preço de uma cerveja grande. A gente é trabalhador, a gente paga imposto e tem que beber cerveja barato. Música 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 Ups, mas teve gente que se empolgou e levou o cartaz de qualquer jeito. Música 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 E teve gente que reclamou da animação. Está faltando mais coordenação, né? Eu vim para cá, tinha uma impressão em entoar a palavra de ordem, ia ter um maior agito, né? Mas de qualquer forma é válida a manifestação. De férias em teresina, um americano foi às ruas e protestou também, em inglês. Música Música Em português? Em português? Eu não posso dizer isso em português. Então, diga em inglês, eu posso tentar traduzir. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui com minha filha, com minha família, com minha filha, com minha filha, com certeza que eles possam ter uma melhor educação, melhores hospitais, um pouco de tudo aqui. Para que eles possam melhorar eles, com as pessoas brasileiras. É um país tão bonito e todos esses políticos que estão tomando tudo. E onde você está? Florida O que você está fazendo aqui, em Piauí? Vacação No começo da noite, mais um aglomerado de manifestantes, dessa vez com coordenação e voz ativa. Vamos convidar os nossos pais, vamos convidar os seus filhos. Amanhã, oito horas da manhã, em frente para o preço. Amanhã está confirmado. Atenção, pessoal. Há dois anos atrás, esse local foi porto, que é um massacre atidário. E a Polícia Militar, que é uma corra dos estudantes, vai gastar, e 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 vai gastar. Esse protesto em Teresina foi calmo. Para muita gente, calmo até demais. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL